Muita morte em Konoha, Sakurashi gritando Naruto e Kakashi moro, esse foi o arco de Pen, sabe o que aconteceu? Não sabe? Então vamos ver agora O Pen decide finalmente ir atrás de Naruto, mas ele vai atrás na aldeia da folha, isso mesmo, ele tem peitão, então vai encarar todo mundo Chegando na aldeia da folha, ele entra com seis Pen, transformando em uma invasão, deixando todo mundo louco, matando, procurando Naruto, tá ligado? Ele quer o Naruto Porém, o Naruto naquele momento não se encontra na aldeia, Naruto está no monte Miyoboku, é Miyoboku? Sei lá, no monte do sábio lá, tá treinando pra ativar o modo sábio Enquanto isso, Pen está destruindo Konoha atrás de Naruto, e acaba lutando contra o Kakashi-sensei Mas o Kakashi-sensei não consegue dar conta do Pen, e acaba falecendo Depois disso, Pen vai atrás da Tsunade, chegando lá, troca umas ideias, e ele acaba subindo, e ele usa aquele poderzinho dele lá Todas as nações vão conhecer agora Impulso Todo-Poderoso Destrói a vila da aldeia todinha Quando ele destrói, Sakura levanta e vê aquilo, e acaba chamando Naruto Claro, antes mesmo, Naruto já tinha recebido a mensagem que Pen tinha invadido e já estava indo lá Quando a Sakura chama ele, Naruto aparece e acaba lutando contra Pen Destruindo cada Pen, um de cada vez Com seu incrível modo sábio ativado Porém, ele não dominou ainda Então, ele acaba com todos os Pen Só ficando esse Pen aqui, o mais poderoso, né? Então, quando ele vai acabar com o Pen Porém, o modo sábio dele acaba, deixando ele vulnerável e sendo capturado pelo Pen E quem acaba ferindo na luta é a Hinata, onde se declara para o Naruto E o Naruto tá pouco se deixando Tô brincando, Naruto também gosta dela Assim que o Pen atinge um ataque fatal na Hinata tentando proteger o Naruto, Naruto se transforma Na Raposa de 9 caudas Mas ele fica com 4 caudas Dando uma surra incrível no Pen Pen não teve nem escolha, haha Então, Pen tenta capturar ele de qualquer jeito, porém não dá certo Naruto acaba se encontrando com o pai dele e eles ali tem uma conversa E ele acaba selando de novo a Raposa de 9 caudas Naruto retorna novamente com o modo sábio e acaba atacando o Pen com tudo que ele tem Naruto bola uma estratégia, essa estratégia é fenomenal Que acaba acertando o Pen, acabando com o Pen Porém, Pen não queria revelar a localização dele Mas Naruto acaba descobrindo usando o modo sábio dele Então, ele vai trocar uma ideia com o Pen Depois que trocou uma ideia com o Pen, convenceu o Pen Pen acaba ressuscitando todo mundo e acaba morrendo Na verdade, não era nem o Pen, era o Nagato, haha, acaba morrendo Conan leva Nagato embora, para assim enterrar ele como merecido E Naruto retorna para a aldeia como o mais belo e foda herói Esse foi o arco do Pen, haha, se vocês gostaram Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para mais vídeos, haha, e foi isso Tchau, tchau!